Olá pessoal, passando aqui para conversar um pouco com vocês sobre nossa disciplina. Disciplina que vai, conforme o calendário, vai começar hoje, no dia 24 de novembro. Essa disciplina será uma disciplina de grande importância para vocês, visto que é uma disciplina que traz as abordagens investigativas sobre o ensino de ciência para o ensino de ciência. Eu me chamo professor Paulo, tenho doutorado na área de biotecnologia, atualmente sou professor na unidade do Terezinha Zona Sul, e estou aqui, a partir de hoje, até os meados do mês de março, para a gente conversar um pouco, discutir um pouco sobre essa temática que é relativamente nova, relativamente contemporânea no nosso país, e de grande importância, que são os processos investigativos. Nossa disciplina traz como os principais objetivos apontar alguns aspectos essenciais para a prática das atividades de ensino, com um enfoque principal nos processos investigativos. Também nossa disciplina vai trazer um pouco da questão da promoção, da vivência das atividades de caráter investigativo, principalmente de ciência da natureza, que é um dos nossos objetivos principais. Também ela vai promover uma reflexão sobre o potencial e as limitações dos tipos de atividades para o desenvolvimento da aprendizagem, e isso no tocante aos processos investigativos em ciência. Também ela vai ajudar a gente a compreender como funciona e estimular o uso dos recursos didáticos nos processos investigativos. Também ela vai proporcionar a elaboração e execução de um projeto estimulado a partir de algumas abordagens investigativas dentro do ensino de ciência. Isso a gente vai conversar um pouco mais lá para frente, quando a gente estiver na nossa segunda metade da nossa disciplina. Esse conjunto de objetivos vai fazer com que, ao final da disciplina, a gente tenha um aporte, um melhor aporte nos processos investigativos. E trazendo como base, dentro dos conceitos tecnológicos, dentro dos conteúdos que nós iremos conversar por esse período, a gente vai trazer inicialmente o que é um ensino por investigação, caracterizar essas atividades de caráter investigativo, a gente vai trazer também o ensino de ciência e a proposição das atividades investigativas, a gente vai trazer também o estudo do potencial, mas também as vantagens e as desvantagens, ou seja, as limitações desse tipo de atividade para o desenvolvimento da atividade de caráter investigativo. Vai trazer o uso de sub-temas transversais relacionados a esse processo investigativo para o ensino de ciência, como vida, ambiente, universo, tecnologia e assim por diante. Isso, essas abordagens dentro de sala de aula. Vamos trazer também atividade de demonstração investigativa, de estratégia para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, sempre estimulando o ensino de ciência na perspectiva investigativa. Também iremos trazer o uso desses recursos didáticos, visto que para se trabalhar essas atividades investigativas, nós temos que ter um aporte didático para que se chegue à culminância de um objetivo com mais propriedade. E, aos poucos, a gente vai observando as etapas de elaboração do processo investigativo para o ensino de ciência, etapa a etapa da nossa disciplina, isso para uma possível utilização dentro da sala de aula. Então, após os ciclos mensais, a gente vai parar um pouco para a gente conversar via o chat e eu vou estar à disposição com as minhas coordenadas que estarão disponíveis na plataforma para a gente conversar isso até os meados de março. Estou à disposição para qualquer coisa, qualquer questionamento e meu muito obrigado.